Galera, começando aqui o vídeo 30, vamos jogar aí contra o Aston Villa, dois jogos pela Capital One, brigando por vaga na decisão, do outro lado tem Manchester United e Derby Counts, vamos continuar na movimentação do mercado, perdemos um jogador importante que é o BNTQ, vamos tentar repor essa peça aí, vamos lá, vamos dar sequência aí no vídeo 30 desse modo carreira, terceira temporada. Vamos ver aqui que tem uma proposta de transferência, nós discutimos o preço que você estabeleceu pelo Vasco e chegamos à conclusão, chegamos à conclusão que ele vale, não vale tanto assim, por isso não temos interesse no jogador, você pode considerar nossa negociação encerrada, tá bom, tá bom. Bom, algumas coisas aqui ó, proposta não aceita do Bayern, Libre Kielsen, pelo Javier Hernandes, Javier Hernandes, Chicharito, acho que é baixa demais. Que isso, olha quanto o Bayern de Munique é pelo Miller, 72 milhões e meio, tá doido. Vamos ver aqui o Chicharito, 20 milhões Chicharito, será que tá bem? Peladorzinho já de 29 anos né, nem o garoto. Mas eu acho que ainda dá caldo, ainda seria legal pra gente. O empresário de Luiz Alberto rompe silêncio, os empresários são geralmente estudiados do universo futebol, pois exige uma imagem de que eles, existe uma imagem que eles forçam as transferências dos clientes, pensando apenas nas comissões que vão ganhar. Porém, o empresário de Luiz Alberto garante que não é o caso dessa vez. Luiz Alberto é um amigo, antes de ser um cliente. Não estou pensando no dinheiro, ele disse. Eu não tenho nada a ver com a iniciativa dele de pedir ao Liverpool para ser negociado. A questão é que o próprio jogador está refletindo muito sobre o que é melhor pra sua carreira, pra carreira dele. Se ele chegar à conclusão de que ficar no Liverpool é o melhor pro futuro, vai fazer isso. Caso contrário, pode acabar indo pro Aston Villa ou pra outro clube. É o Aston Villa, rapaz, o time que eu vou enfrentar, fica assediando meus jogadores. O assunto é bem delicado para a torcida do Liverpool, que não vai gostar nem um pouco desta declaração do empresário de Luiz Alberto. Cara, Luiz Alberto, faz o que você quiser. Não vou meter não. Bom, a liga dá uma parada agora né. Vou ter esses dois jogos contra o Aston Villa e no meio deles, um jogo contra o Manchester City. pela Emirates FA Cup. É logo o Manchester City cara, logo de cara. Mas não interessa, essa da Emirates FA Cup, ele vai com reservão mesmo. Mesmo sendo o Manchester City. E daqui é a semifinal, estamos perto do título. Que golaço! Esse time é bom de Copa. E olha, fazendo o gol fora de casa hein. Daniel Sturridge, vai dança, dança Daniel. O Rei da Cobrinha. Gol! 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 Bom, matamos o confronto no primeiro jogo, né? 3x0, a gente não vai perder pro non-field, por 3x0, pastão nilo. E hoje eu me considero finalista da Capital One. Final, final, título à vista. Muito bom, muito bom. Eu acho que vou sair do Liverpool no final da temporada, que vai ter aquele esquema, eles vão analisar a Liga só. E eu não vou conseguir, não vou conseguir chegar na Liga dos Campeões, que é o objetivo. Bom, estamos aqui no e-mail, temos proposta pro Silencen. O Napoli paga 29 milhões e meio de dólares pelo Silencen. E aí, meu garoto? Silencen, não é isso tudo também, né? Mas é um goleiro que vai ser difícil pegar outro. Se eu aceitar também, eu fico cheio de dinheiro, posso botar o Miole como titular. Mas é o seguinte, 50 milhões, ninguém é invendível. Então, 50 milhões de dólares eu te vendo, Silencen. Você vai pro Napoli. Aliás, eu tô doido pra voltar pro futebol italiano. Borussia Dortmund quer 64 milhões pelo Aubameyang. E o Miole vai deixar o clube. Ih, rapaz. Rapaz, ó, o contrato de Miole acaba em menos seis meses. Ele estava livre pra negociar a transferência contra o clube. E o West Brom fez uma proposta, o jogador aceitou. O Miole vai pro West Brom e este no final do contrato. Bom, fazer o quê? Então, eu não vou poder vender o Silencen. Agora, eu fiz a proposta lá. Se o cara fechar, eu já era. Se os caras fecharem por 50, já era. Preocupou agora, hein? E é invendável, como diz aí. A proposta não aceita pelo Bayern. A Viernandes quer 29 milhões e meio. Tô precisando de um pontinho ali, cara. 25 milhões pelo Titi Arito. Alex Sanches também seria uma puta contratação, hein? Vamos fazer uma proposta pelo Sanches? 25 milhões pelo Sanches. Eu dei uma especulada aqui no Bernar. 25 anos, meia, jogador rápido. Eles querem 42. Vou pagar 20 milhões. Pagar não, né? Vou oferecer 20 milhões pelo Bernar, ao Shakhtar, Donetsk. Se vier, será uma boa contratação, hein? Um brasileiro. Eu tenho Firmino lá pra receber. Acho que é legal. Bom, essa... É... O It-Hard Stadium, é... O caso do Manchester, é essa aí, a The Emirates FA Cup. E, pelo visto, o Manchester se tá levando a sério. Acho que o Manchester vem com força máxima pra esse jogo aí. E eu botei time reserva. Porque, copa por copa, eu tô na semifinal da Capital One. É a minha prioridade. E na liga... A liga deu uma parada, mas volta daqui a pouquinho. A liga deu uma parada. E o que ele sessou, com até o Pau. E a linha para que ele tenha sorte. E o que eleanha até o top left. E ele... Está funcionando. Ele está funcionando. Está funcionando. A gola no Abraão. Para que eu tenha sido por aqui. Bolaço do índice Bom, terminou, pelo menos a gente não vendeu fácil, né, a classificação do Manchester, vai ter o jogo de volta Vai ter o jogo de volta, tchu tchu Bom, galera, é o seguinte, o Bayern aceitou a proposta para o Ticharito, agora tem que fazer a proposta para o jogador Ele quer 150 mil contra dois anos Vamos oferecer, o Ticharito vai ser importante O Ticharito vai ser bem importante Vamos ver se o mexicano vem É, primeiro jogo semifinal, jogo de volta, jogo importantíssimo Mas o primeiro jogo ganhou por 3 a 0, jogando no campo do Aston Villa Então eu vou ter o time reserva do reserva, só para não perder por três gols de diferença Olha lá, 3 a 0, e o Manchester do outro lado, gol de 4 a 1 do Derby Couch Então tem tudo para ter uma superfinal da Capital One entre Liverpool e Manchester United E aí talvez naquele esquema de jogo na íntegra Joguinho só para constar, só para classificação, terminou 0 a 0 Estamos na final da Capital One Próximo vídeo, vamos renovar alguns contratos Saber se o Ticharito acertou com o time E voltar para a Liga Tentar Estamos invictos ainda em 2018 Bom, o Balotelli não foi bem recebido por torcida do Liverpool Ah, jogador polêmico, né cara Já é idas e vindas do Liverpool Foi para o Milan, voltou Já saiu de novo, a galera não gosta muito dele não E foi eliminado, né, o Balotelli Hashtag chupa Balotelli Ai, ai É, vamos lá da sequência Vamos encerrar aqui o vídeo 30 Botando essa galera para treinar Aqui ó, treina aí galera Toda garotada, pessoal mais jovem para ganhar experiência Porque o próximo jogo já é da Liga O vídeo 31 já começa com esse jogo aqui contra o Stoke City Vamos para o e-mail Cadê o Ticharito? Ô Ticharito Shakta proposta não aceita O Bernardo estão pedindo 42 milhões Tá doido Olha aí rapaz Javier Hernandes O Ticharito É jogador do Liverpool Ah moleque Vai brigar com o Markovic lá pela posição na direita Beleza, Ticharito Vamos dar um numerozinho aqui para o Ticharito Não, não é aqui não, Mané Dá um numero para o Ticharito Cadê, onde é que é o negócio de numero rapaz? É aqui Ó Ticharito Dá um numero maneiro para o Ticharito Averna 9 Era a camisa do Benteque Da camisa Que ele vai brigar lá com Na camisa 77 Para o Javier Hernandes Olha isso É a camisa 77 Ticharito Vamos fechar o vídeo mostrando a classificação Já porque o vídeo 31 A gente já volta Com a Liga bombando Eu estou ali em décimo segundo Com 30 pontos A campanha é terrível Valeu galera Abraço